Marques Mendes revelou este domingo, na antena da SIC, que o governo vai determinar a aplicação do certificado digital Covid-19 dentro do país para ser usado em casamentos, espetáculos e jogos de futebol, por exemplo. As decisões que o Conselho de Ministros vai tomar na próxima quinta-feira são muito importantes, disse o comentador, adiantando que o Executivo vai determinar a aplicação do certificado Covid-19 cá dentro, passando estes documentos a ter utilidade em eventos dentro do país, além de servir para cruzar fronteiras. Segundo Marques Mendes, há já alguns eventos em que o governo vai definir o uso dos certificados, casamentos, espetáculos e jogos de futebol. O decreto-lei será aprovado e deverá entrar em vigor o mais rapidamente possível, no início de julho, detalhou o comentador, sugerindo que a regra seja estendida também aos restaurantes. Marques Mendes vê os certificados digitais como um incentivo à testagem e à vacinação, defendendo ser preferível abrir com regras do que voltar a confinar. Recorde-se que já pode solicitar um dos três tipos de certificados digitais de Covid-19. Para o fazer, basta aceder ao SNS 24 e seguir as instruções. Quanto à cerca imposta à Grande Lisboa, o social-democrata entenda como um sinal, mas duvida da sua eficácia no controlo da situação epidemiológica. É uma medida bem intencionada, tenho sérias dúvidas que seja eficaz, disse, assinalando que quem quer sair da AML acaba por sair e que não pode haver um polícia em todo o lado e a toda hora. Perante o problema do aumento do número de infectados com o vírus, Marques Mendes considerou que há dois caminhos, uns, cada vez menos, consideram que a solução é voltar a confinar, recuar e fechar. Outros, onde o comentador se inclui, entendem que a solução é testar maciçamente, vacinar-se, possível ainda mais depressa. O comentador disse ainda, no seu habitual espaço de comentário, que vai abrir a vacinação para a faixa etária dos 20 aos 29 anos a meio de julho. E que as autoridades preparam uma campanha de sensibilização à vacinação dirigida aos jovens.